Parte de coletiva de Zubeldia após a vitória de São Paulo sobre o Vitória 2x1. Confira os créditos ao Esporte TV da Globo. Vineron 30.000, 32.000 torcedores e nós o valoramos muito por o que acabo de dizer. Dito isto, por suposto que me pone contento, não só a mim, mas a todo o staff. Acho que era o primeiro partido, não, acho, por o que vi, é o primeiro partido de titular. Há seu debut desde o inicio e não com um equipe que não precisava ganhar, mas tudo o contrário, com um equipe que se quer meter nos primeiros postos. Então, o contexto fez que podamos desafiar ao jogador juvenil, por mais que tenha 18 anos. É bom que vá tenendo desafios, exigencias. Por suposto que todo paulatino, não? Ou seja, sempre os jogadores jovens tem que ir levando de a pouco. Ele já havia ingresado várias vezes em etapas anteriores. E hoje era o momento, consideramos nós, apesar de que precisávamos ganhar, estar entre os primeiros cinco postos, creíamos que encajava o contexto perfectamente para que ele possa desenvolver como ele fez. Dentro de um equipe onde tinha praticamente uma coluna vertebral com bastante experiência, com Xandrei no arco, com Robert, que habitualmente suele jogar a maioria dos partidos, com Luis Gustavo, com Lucas Moura e com Caleri. Toda essa estrutura, quando um põe um jovem, possivelmente ajude a que possa rendir como um pensa que possa rendir. Então, assim que nos pone contentos. E, bom, seguimos sumando, ganando no Brasilirao, e isso é bom porque nos permite estar arriba. O equipo fez um bom trabalho, acho que houve pontos muito altos, como Michel também, por o lateral esquerdo, Ferraresi e lateral direito. A saga central estuvo bem, administrando a bola, segura, Xandrei bem também, os dois medos bem, o meio atacante bem, os extremos bem, com gol, e o centro-plantero bem, com um gol anulado. Mas, em termos generales, os que ingresaram também ajudaram, assim que, acho que fizemos um bom partido, sobre todo, nos primeiros 30, 35 minutos, em um nível que me permitiu a mim, de fora, como em outras ocasiões, desfrutar o partido. Está aí uma análise bem completa que o Zubildia fez da partida, né? E fez em espanhol, ele está tentando encaixar algumas palavras do português, né? Como torcedores ali no começo. E como a entrevista acabou agora há pouco, a gente não tem tempo de legendar, né? Eu acho que perguntaram para ele sobre o William, né? O garoto que jogou, não vinha tendo tantos minutos, fez um golaço, eu acho que ele acabou falando do time como um todo, ele falou uma hora ali da estrutura, né? Tinha uns caras experientes, que aí fica mais fácil para botar esse moleque de 18 anos, fez um golaço, né? O William. Você tem que se virar, tipo assim, né? No português, claro. E aí ele falou que é importante, facilita para o cara. Você tem ali o Jandre, ele usou o Robert, né? Que é o Robert Arboleda. Arboleda, que é sempre titular, aí tinha o Luiz Gustavo no meio, mais o Lucas e o Caleri. Ele falou que aí facilita para colocar esse jovem para jogar, que ele foi bem. Enfim, aí falou, né? Da questão que a gente falou aqui do Flamengo, o São Paulo também está em três frentes, né? Passou na Copa do Brasil. Jogando super bem em casa, né? E também o Campeonato Brasileiro. O São Paulo está em quinto lugar, venceu a vitória e sonha com o título do Brasileiro. Deixe seu joinha, seu gostei, seu comentário e até o próximo vídeo.